Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Então vamos que vamos galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez eu vou estar trazendo mais um vídeo pra vocês Sejam todos muito mais, muito bem-vindos ao meu canal, galera, nesse momento estou aqui trazendo pra vocês Uma partidinha de Call of Duty, Black Ops 2, onde eu estou aqui, eu, Prisinho, fala Prisinho Papoca Felipe Santos Luquinha E o Paulo Henrique, mano, acho que o Paulo Henrique entrou com o muta aí, faz favor, que tá chiado seu headset aí Vamos lá, galera, vamos lá, eu já acabei morrendo ali a primeira, mas eu peguei um sniper maluco ali Tem um cara ali do lado do carro Opa, não peguei ele, não consegui pegar Pega, 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 boa, pegamos mais um, são dois Pegamos mais um, são dois Opa, peguei aqui Certo Opa, agora pegamos, pegamos Agora o bagulho, ah, mano, o cara me hardou lá de cima, faltava um pouquinho pro Lightning Strike, deixa ser pra eles time, deixa ser pra eles time, vamos aí Não fica virando, flipando o respawn não, senão a gente vai ficar jogando que nem besta aqui, cara Nossa, mano, o cara tá jogando de... o cara tá jogando com o bagulho ali, endemoniado, deixa eu trocar isso aqui, eu vou catar essa outra aqui que tá comendo as coisas, cadê essa aqui mesmo? Essa aqui, cara, catica aqui que tem a... não tem a C4, não tem letais? Então não vai dar pra jogar com você, eu quero jogar de C4, porque eu quero fazer o rei da pamanha, buscando o rei da pamanha, eita porra, os caras tudo ali, ó Meu Deus, os caras... Ah, mano, eu morri Porra, peguei ali, ó, tem cara na A, tem cara na A, tem cara na B Faltava só um pouco pro stealth choca Ó, aí é bacana, pelo menos stealthzinho, dependendo dos caras, se não tiver ninguém pode destruir nada, aí você consegue... Vem, filho, vem Ó, o cara da Light Strike aqui, ó, ó, da Light Machine Aí some Ó, o cara soltou um monte de resposta ali, mano, por favor, muta em todo mundo, tem nego chiado aí, velho Chiado da porra, cara Opa, peguei Ó, o cara tentando me pegar de M8 ali, o cara tentando me pegar de M8 ali, vem cá, velho Cadeado, muta, é tu que tá com... Muta, muta, velho Muta a porra do headset, velho Ae, peguei mais um Ai, carai, corre, Datão, corre, Datão Pega, pega Uhuuu E aí sim, hein, chupadinha de rola, vai chupando essa manga Pega Ae, boa Agora se eu tenho um Vant aqui, nossa senhora, tem cara pra trocar do lado do Hadouken Opa, pegamos mais um aqui Tem Lightning Strike pra soltar, tem tudo aqui, hein, moleque Tem tudo aqui, o que vocês querem? Vai, 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 pega um pelo menos Pegou ninguém Ah, pegou um Pegamos uma baixa Ó, perdemos a A ali, hein, velho Perdemos a A e os caras, nossa senhora Agora os caras vão dançar no nosso respawn aqui Tem que tentar pegar a A aqui, velho Pega, boa Boa 13 barra 4 Vamos lá, vamos pegar a C Vamos pegar a A, vamos pegar a A, vamos pegar a A, time Ah, vocês pegaram a C Obrigado por fuder minha vida Agora vamos pegar aqui, vamos pegar aqui, vamos pegar aqui Ó, vai pegar tudo Boa, boa, pegamos Eu já tava aqui, não tinha como eu sair pro outro lado, hein Aí, ó Boa, deixa eu sair pros caras O cara tá da Lightning Strike aqui, ó, da Light Machine, ó Chupa, Light Machine Cadê, cadê, tem mais, tem mais Vem cá, vem, filho, vem Vem cá que o Tio Data já tá nos Camanascas aqui, hein, mano Vem, filho, vem Vem Ô, pai inimigo, aí não Aí não Cadê você Mano, eu tô com uma merda, eles estão com B, eles estão com B ali Onde tem um cara aqui, ó Mano, é muito camper, velho Muito camper Soltar um Lightning Strike aqui Vai, 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 pega eles, pega eles, pega três, pega só três Uh, moleque Estrupadinha daquela, hein Estrupadinha, adinha, adinha, adinha Tô com duas sentinelas já Eu perco uma, não perco? Nesse jogo aqui Opa, pegamos mais um aqui Cadê você? Cadê você que vai querer vir me pegar, vem Tem cara na esquerda aqui, ó Cadê, 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 cadê? Cadê, 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 cadê? Ticacatica, ticacatica Cadê vocês, neném? Perdendo B Perdendo B, como, como isso? Como a gente tá perdendo B, tá maluco? Pô, peguei mais um Caralho, velho Uh, meu Deus, 19 barra 4, velho Acho que eu não morro, tem pelo menos uns 10 kills Tá bom demais Olha quem fez aqui o cã Chupa esse aqui o cã Chupa esse aqui o cã Isso, neném Pega a Armona Pega a Armona Que o Dato vai de MSMC Dando no peito, na canela, no joelho E vai derrubando tudo Arrancando as tripas Vamos lá, time Vamos lá Tô com a sentinela aqui só, mano Acho que eu perdi a... Aliás, eu perdi a outra Na real, acabei perdendo a outra sentinela Mas eu já vou colocar ela aqui Pegar um pouco, 50 pontinhos da A Vai, boa Pegamos Sobe aí, fila da puta Tá, tá com Alzheimer Boa, pega isso Coloca e vaza Coloca e vaza Coloca e vaza Que agora é a hora do kill da sentinela Vai, sentinela Linda Vai, sentinela E abaixamos o zoom Cadê? 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 Vamos pegar B, time Vamos pegar B, time Vem, 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 vem Vou soltar o AB no seu cã Não vou soltar O Wavy é... Como se fosse... É... Boa Pegamos AB aqui Faltava uma kill pro Stealth Shopper de novo Ah, mano Eu não acredito que o respawn tava flipado nas minhas costas, mano Porra Destruíram minha sentinela, velho Porra, bicho Deixa os caras pegar A, time Deixa os caras pegar A, pelo amor de Deus, velho Pra dar um... Pra gente poder saber de onde eles vão nascer aí, velho Boa Sobe O cara tá deitado aqui, velho Ó, que lixoso Ah, chupa trouxa Vai, pegamos Vai, pegamos... Perdemos C Pega, 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 pega Virou, 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 virou Virou, virou, molecada Pega, 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 pega Ai, aqui tem aí ó Poder aí pra nós aí, certo Pega os dois Não, não consegui pegar os dois Que cocô Matei um e morri outro Vamos lá Estou 22,6, tá bom, um fragzinho razoável, não, Light, não, strike inimigo, pula, pula para não ser morto, pula para não ser morto, isso, onde os caras estão, onde os caras estão, nossa senhora, meu boneco não correu, o Isaac ali me matou, velho, Opa, filho, não vem não, vem não que é na base, vem não que a gente manda na testa, é isso mesmo, nossa senhora, está me invadindo a ceia ali lindamente, vamos pegar, caralho, sumiu todo mundo, o time está, ah, que porra, na hora que eu apertei o bagulho para olhar ali, já se me fodir, Pronto, a nota estrela no time aí, maluco, 53, os caras estão pegando maluco, vocês são malucos, caralho, cadê o respawn, está onde? Porra, aí não, aí não, o cara está pegando o B aí, vamos lá, vamos lá, Tim, perdeu lá, perdeu lá, Opa, tem sniper, ah, olha esse sniper, né, consegui morrer para o capitão Fiofó, Nossa senhora, o capitão Fiofó catou três ali, eu e mais dois, Bebe, 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 peguei aqui, peguei o da C, tinha dois ali, não vi o cara deitado ali, velho, Boa, vamos lá, Tim, vamos lá, que tem cara na C aí, ah, capitão Fiofó de novo, vou comer seu Fiofó, final da puta, Comecei o Fiofó com areia para doer mais, vai, pega, pega, boa, sai, 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 time, vocês ficam travando, vocês são malucos, O cara soltou uma granada aleluia ali, pega todo mundo, opa, não vem não, Isaac, não vem não, Está achando que estou da hora de ação até, nossa, mano, os caras devem estar de escamanascas ali, Tinha dois mirando a minha cara, velho, Nossa, mano, que carniça, velho, segundo tempo eu estou uma bosta, hein, porra, mas vamos lá, Não precisa nem pegar nada, velho, nós já ganhamos, faz só o kill aí, faz só o kill aí, Não dá mais tempo de ganhar, os caras ganharem não, 25, ah, morri de novo, vai estragar minha gameplay, Filha da puta, capitão Fiofó foi o Carrasco aqui comigo, vai se fuder, cara, morre, capitão Fiofó, Aqui, ó, no seu Fiofó, ó, seu filha da puta, vai, o bagulho é nosso, não, o bagulho é deles, Olha a ideia, ah, tiozão, que mentira, cara, que arrombadaria, então é isso, galera, Se você gostou, deixe seu like favorito para ajudar na avaliação e na divulgação, Confesso que a primeira parte foi boa, mas agora nós já pegamos, olha o miserável do maluco, Esse cara é um satanás, ah, se fuder, maluco, Então é isso, desde já, meu, muito obrigado a todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, um forte abraço, Um beijo nessas suas bundas gostosas e gordas, e fui!